Eu hei de ir ao São João Há foguetes a estudar nessa noite de alegria Há mil balões para iluar e cantigas para cantar até ao nascer do dia Vou para o São João para bailar num bailarico Me levo um balão e um cheirinho a manjerico São muito mais barras as nossas noitadas Gosto tanto delas, oh, elas estão enfeitadas Para as festas do São João O martelo hei de levar Para manter a tradição A fogueira hei de saltar São João é brincalhão Muito gosta de bailar As moças dão um balão e depois seu coração Que é para melhor conquistar Vou para o São João para bailar num bailarico Me levo um balão e um cheirinho a manjerico São muito mais belas as moças nossas noitadas Gosto tanto delas, oh, elas estão enfeitadas Vou para o São João para bailar num bailarico Mas levo um balão e um cheirinho a manjerico São muito mais belas as moças nossas noitadas Gosto tanto delas, oh, elas estão enfeitadas Vou para o São João para bailar num bailarico Mas levo um balão e um cheirinho a manjerico São muito mais belas as moças nossas noitadas Gosto tanto delas, oh, elas estão enfeitadas Gosto tanto delas, oh, elas estão enfeitadas Transcrição e Legendas Pedro Negri